Como presidente do Pátria Voluntária e nós ajudamos o Brasil inteiro, em lugares mais remotos a nossa ajuda chegou, nós incentivamos, fomentamos o voluntariado e nós estamos colhendo os frutos hoje, deixamos 600 mil voluntários cadastrados, mais de 200 mil seguidores no programa, quantas ajudas em todo o Brasil, em todas as instituições, infelizmente está parado o programa de governo, porque infelizmente algumas primeiras damas têm vocação para trabalhar, mas outras têm vocação apenas para viajar e articular compra de imóveis sem licitação. E aqui eu não estou atacando ninguém, não, eu só estou falando a verdade, porque a verdade prevalece. Ganhe 30 dias grátis.